Gente, nós estamos aqui nesta quinta-feira e a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, vinculada ao Governo do Estado, fez um alerta sobre o Big Brother Brasil 2023 e quem vai contar é o cantor deste programa. Por favor, Felipe Campos. Pois é, olha, em publicação lá no Instagram, o perfil oficial classificou a atual temporada do reality show da Globo como a pior em questão de higiene. Pois é, o texto ainda elencou os erros dos participantes que não devem ser repetidos pelos telespectadores. Pois é, assim, falta de higiene total. A postagem dá dica para não cometer os mesmos erros que os brothers. Troque a escova de dente a cada três meses, coloque uma capinha de proteção nas cerdas e não as use para escovar sobrancelha o cabelo. Você já escovou o seu cabelo, Paulo Matias, com a escova de dente? Não. Olha, é... Não, o cabelo não. Não, e com a escova do amiguinho, tipo com a da tua esposa, da Fabiola. Você passa no cabelo, entendeu? Não, às vezes não tem, mas é uma coisa... É uma coisa... Você não acha muito higiênico, né? Pois é, então não use a mesma máquina de barbear em diferentes partes do corpo. E mais, não fique mais do que cinco dias sem lavar o cabelo. Algumas das referências presentes nas postagens foram bem específicas. Por exemplo, ainda no início do confinamento do BBB 23, Fred Nicasso usou uma escova de dente de terceiros para pentear as sobrancelhas de Gabriel Santana. Já a Amanda confessou que passa dias sem lavar o cabelo e chegou a receber um alerta de Bruna Grifal e cara de sapato. Ou seja, eles não gostam muito de higiene, essa é a grande verdade. Me lembrou a nossa queridíssima Vitube, lembra da Vitube? Nossa, a Vitube é não, sem dizer que todo mundo era parente dela, lembra? Não, e ela não tomava banho. Ela não tomava banho. Quem não toma banho nessa edição é a Amanda. Ai, que interessante. A Amanda não toma banho, não lava cabelo, enfim, tem um... Muito bem. Queridos... E ela é médica, hein? Nós vamos fazer o...